Olá, meus amores! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha produção de pano de prato, tá? Eu fiz ao todo 28, não, 26, 26 panos, todos aqui já são encomendas, são kits pra clientes variadas. Eu vou montar os kits em outro vídeo, tá? Agora eu vim mostrar somente a produção dos panos de prato. Vou mostrar a estampa, o bico, pra vocês verem, tá bom? Então eu vou aditar aqui pra me mostrar, vou abrir pra vocês verem. Algumas estampas que vocês já viram, só que as pessoas gostam muito de ver as estampas e os bicos, tá? Alguns bicos aqui também já temos vídeo aula, eu acho que dois já temos vídeo aula aqui no canal, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo bem direitinho, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar por cores primeiro, porque já deixei tudo separadinho assim, porque eu vou montar os kits depois pras minhas clientes. Então eu vou mostrando pra vocês por cores, tá bom? Abriu um espaço aqui pra eu mostrar pra vocês. Aqui, vou mostrar esses amarelinhos aqui pra vocês verem. A estampa. A estampa dele é de frutinha. Tem esse outro amarelinho. Amarelinho, eu fiz quatro amarelinhos. Ó, isso aqui é a estampa de corujinho, um casal de coruja. Linda essa estampa, gente. E as estampas são lindas. Bem vivas. Esse aqui é um casal de uma família. O gala, a galinha e o pintinho. Tenho dois. Na verdade são dois. Veio repetidas as estampas. Olha, dois. Olha que lindo, gente. Eu fiz esse bico aqui, ó. Aqui eu já fiz esse bico aqui no canal, mas foi na toalha de rosto, tá? Então esse bico aqui e esse outro aqui também é diferente. Não temos a vídeo aula. Bem simplesinho os bico, ó. Não temos ainda a vídeo aula, mas vai ter, tá? Vou providenciar pra fazer a vídeo aula pra vocês. Esse daqui eu também fiz. Já tem no canal, tá? Foi o último vídeo de bico. E esse daqui é repetido também. Então os bico amarelinho. Fiz quatro. Três modelos diferentes. Temos aqui também verde. Eu fiz verde. Esses verdinhos também eu fiz. Fiz esse bico aqui é parecido, só que não tem o picô no meio. A estampa dele também é linda. Esses panos são as estampas lindas, gente. Olha. Um casal de patinho. Muito bonito. Tem esse daqui também. Que eu fiz. O bico verde. Olha, é um galo. Olha que lindo. Olha o bico dele. O bico é bem diferente. Esse bico também eu não tenho ainda a vídeo aula, mas eu vou fazer depois pra vocês, tá? Então tem uns bicos aqui. Não temos a vídeo aula no canal. É os bicos que eu vou fazendo. Os bicos aí vai sair nas ideias. Esse daqui também já... É o que eu fiz no... É o bico da toalha. Olha. Fiz bastante desse bico. Porque é um bico bem rápido e fácil de fazer. E bem econômico também, né? Olha. Isso aqui é a vaquinha. O bico também é igualzinho. Fiz nessa colilás. Eu amei fazer, gente. Essa colilás. Temos dois. São iguais. Todos os dois da vaquinha. E o bico também é igual o bico. O bico também é igualzinho. Fiz também esse bico azul. Gente, esse desenho é lindo, gente. Olha. Olha que coisa linda esse elefante. Toda vez que ele vem, eu fico apaixonada dele porque eu acho muito bonito. Olha que lindo. Fiz o biquinho azul. Simplesinho. Fiz vários bicos desse, ó. Na verdade, veio dois repetidos no pacote. Eu fiz dois. Um bico em iguais. Olha. Na verdade, esses panos estão todos vendidos. Eu vou montar os kits e vou mostrar pra vocês, tá? Hoje eu vim mostrar só a produção, os bicos, as estampas. Olha. Esse aqui também já temos a aula, que é repetido. Temos a aula desse bico. Fiz preto e eu fiz dois. Essa estampa que é muito, não gostei muito. Achei meio feia. Mas eu fiz o biquinho preto pra dar um destaque. Fiz... Fiz... Fiz dois bicos pretos. Olha. Esse aqui é lindo, essa... Esse desenho. Acho que é um guiné. Um guiné e um filhote. Eu acho que seja isso. Olha. Um biquinho simples. Fiz vermelho também. Gente, eu fiz muita coisa, muito bico. E fiz com cores variadas. Porque os meus kits, os meus clientes são... Olha esse bico. Já temos a aula também. Bico de flor. Carreira única. O desenho. Como é linda. Gente, olha as estampas como é bem viva. Bem bonitas as estampas. Fiz outro que tá bem vermelho. Olha que lindo. O bico é bem simplesinho também, ó. Três carreiras. A maioria dos meus bicos são três carreiras. É os bicos que eu costumo vender aqui, né? Olha essa coruja como é linda. Gente, olha que linda. Olha o bico que eu coloquei. Coloquei o bico de flor nela. Fiz também... Outro tom de laranja. Esse laranja é o cenoura. Olha que bonito. Fiz esse aqui com o bico de flor também. Muito bonito essa estampa. As estampas dele são lindas, esses panos. Fiz esse daqui também, um casalzinho de elefante. Fiz com esse bico. Fiz esse rosa. Eu fiz três rosa. Esse rosa é lindo, gente. Fiz fácil. Sempre quando eu faço pra pronta entrega, vende... Assim, pra pronta entrega, vende bem rápido. Porque o povo achou muito linda essa cor. Olha. Só que esse daqui eu só tenho tempo pra me fazer encomenda mesmo. Tô na correria com as encomendas. Ó. Da... Da vaquinha de novo. Já fiz dois da vaquinha. Na verdade, fiz quatro da vaquinha. Dois de uma cor. E dois de outra cor. Olha. Com esse biquinho aqui. Da última videoaula. De bico, né? Que eu fiz. Postei no canal. Na vaquinha também. Fiz esse outro aqui também, ó. Na berigela. Com esse biquinho. Fiz... É... Todos os meus pones com esses bicos simples. É... Porque os bicos que eu costumo vender aqui. As clientes já estão acostumadas com o preço. Eu vendo a seis reais. Depende do... Da quantidade eu faço até a cinco. Olha. Esse verde bandeira também ficou muito bonito. Botei combinando com o detalhe da do... Da estampa. Fiz três. Nesse verde... Nesse verde bandeira. Gente, todos eles eu fiz com a linha lisa, grossa. Tá? Usei a agulha 1,75. E todos eles é a linha lisa, grossa, tá? Linha de polipropileno, ó. Amo trabalhar. Amo fazer meus bicos de pano com a linha de polipropileno. Fiz esse outro aqui também. Todos com esse biquinho aqui. Fiz todos eles com esse biquinho aqui, ó. Verde. Tá? Então, amo fazer meus panos de prato com esse... Esse... Essa linha de polipropileno. Fiz também, ó. Nesse verdinho aqui. Olha que lindo esse verde. Olha, ó. Esse biquinho simples. Essa bonequinha fez o bico sempre. E os bicos eu procurava fazer combinando com as estampas, tá? Olha que lindo. Na verdade, fiz dois. Olha essa estampa, gente. É bonito. Um barradinho simples. Um barradinho simples. Gente, esse foi a minha produção de pano de prato. É... Que eu fiz. É... Todos eles me encomendam. Vou montar os meus kits. E vou trazer pra vocês. Verem também os kits, tá? Hoje foi só a produção mesmo. Pra você ver minha produção de pano de prato. Tá? E se você gostou, deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário. O que você achou dos meus barradinhos. Do meus... Da minha produção de pano de prato. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.